E após anos marcados por ameaças e tensões, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pisou hoje em território sul-coreano para se encontrar com o presidente Moon Jae-in. Esta foi a primeira vez na história que um líder norte-coreano cruzou a fronteira para o sul desde o fim da Guerra da Coreia em 1953. O encontro histórico aconteceu na zona desmilitarizada e foi marcada por vários gestos simbólicos, como um aperto de mão entre os chefes de Estado. O nosso comentarista internacional, Flávia Guiar, tem mais detalhes sobre o encontro. A conversação entre os dois foi em grande parte privada e solitária, só os dois. Uma parte dela foi assistida pela irmã de Kim Jong-un, que já tinha estado na Coreia do Sul por ocasião dos Jogos Olímpicos e que já havia encontrado o líder da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Mas, em grande parte do encontro, os dois conversaram inteiramente a sós, somente os dois, mas com uma conversa que foi caracterizada posteriormente como tendo sido muito franca, aberta e direta. No final, como resultado, houve a assinatura de uma comunicação conjunta. Os pontos dessa comunicação são os seguintes. Em primeiro lugar, é o reconhecimento de que Coreia do Sul e Coreia do Norte, embora separadas por governos diferentes, compõem uma só nação e, portanto, não tem motivo para estar em guerra. Lembrando que a guerra entre os dois países não terminou oficialmente. Segundo, justamente, foi estabelecida uma proposta de realização de novas conversações para que ainda este ano seja assinado um tratado de paz que põe a fim a guerra em lugar do armistício que existe atualmente. Também houve o compromisso pela desnuclearização da península, coisa que se refere principalmente à Coreia do Norte. Além disso, há também a proposta de resolver todos os problemas humanitários pendentes, sobretudo com a separação de famílias que vivem de um lado ou de outro de ambas as Coreias. Também, no outono do Hemisfério Norte, portanto correspondente no Brasil ao nosso segundo semestre, haverá uma visita de Moon Jae-in à Coreia do Norte. E, além disso, os dois líderes consertaram também o estabelecimento de um escritório conjunto de comunicação na cidade de Kaijong, que fica na Coreia do Norte, sendo que esta cidade foi a única que trocou de mãos por ocasião do armistício. Ela estava sob o domínio da Coreia do Sul, porém passou para a Coreia do Norte, sendo, portanto, também algo bastante simbólico o estabelecimento desse escritório nesta cidade, justamente. Seguiu-se, ao encontro, um jantar comum entre os dois, as respectivas esposas e outros membros das respectivas comitivas. Também deve-se assinalar que, na sequência, registraram-se várias reações positivas por parte da Rússia, por parte do Japão e houve até uma reação inicial positiva por parte do presidente norte-americano, do Donald Trump, dizendo que havia bons sinais emanados deste encontro. É possível, inclusive, que venha a se realizar, em maio ou junho, o encontro direto entre Trump e Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.